E olha só, a resposta das forças de segurança. Sexta-feira, quando mostramos a reportagem aqui, até a gente fica nervoso, porque a gente trabalha aqui com verdade, a gente trabalha aqui com emoção e a gente fala, né? Que os vagabundos, os assaltantes, estavam zombando da polícia. Como se a polícia não fosse nada, aqueles que mandam. Aqueles que andam na rua com uma arma longa, doze, escopeta, abordando van com turistas. Um suspeito de participar desse assalto avando os turistas foi detido e levado para a polícia civil. Agora, os outros também já foram identificados. Vejam. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia da polícia civil. Os investigadores do grupo de diligências especiais encontraram o homem durante uma abordagem. Ele pilotava uma moto que estava irregular e também estava sem habilitação. Durante a abordagem, o investigador reconheceu o suspeito de participar do assalto a uma van de turismo aqui em Foz. O assalto foi em plena luz do dia, na marginal da BR-277, próximo à Ponte da Amizade, no bairro Jupira. Três criminosos armados pararam a van, renderam o motorista e os 17 turistas de Manaus. Levaram todos até o Matagal, no bairro, e fizeram a limpa. Roubaram documentos, celulares e quase 20 mil reais em dinheiro. Dois dos criminosos estavam de cara limpa. Congelando a imagem, é possível ver bem o rosto de um dos bandidos. Mas como não estava em flagrante, o suspeito detido foi liberado. De acordo com a polícia civil, ele foi intimado a comparecer na delegacia, ainda nesta semana, para ser ouvido pelo delegado, responsável pela investigação. Polícia Civil, no entrosamento com a Polícia Militar, parabéns para todos que trocaram figurinhas aí. E eu tive acesso, inclusive, a algumas informações. O motorista da van deu uma entrevista exclusiva para o Tribuna da Massa. E esse motorista da van foi contactado pela equipe do GDE. E eles montaram um grupo. Olha só, gente, o trabalho da Polícia Civil. Montaram um grupo do WhatsApp com o motorista, um policial e todas as vítimas. Aí o policial pega a foto dos suspeitos e coloca no grupo. O pessoal reconhece, não reconhece. Identificaram todos. Todos. E ao final, inclusive, o motorista, que foi assaltado junto com os outros 17 turistas, elogiaram o empenho e o trabalho do investigador da equipe da Polícia Civil. Investigador Bahia, parabéns. Parabéns ao time do delegado Francisco trabalhando bem no GDE. Nota 10 para vocês aí. Parabéns. Tem que mostrar que aqui é assim. Não se folga, não. Não se espicha que a cama é curta. E nós continuamos com essa informação porque a Polícia Militar quer localizar também os outros dois que estão meio que foragidos por aí. Em breve, vai tudo na cadeia. Só que cada vez está mais difícil o trabalho da polícia. Não está fácil. Está chegando umas dificuldades aí, mas a gente tem fé que a polícia vai vencer. O bem sempre vence o mal, não é, Bruna Cardoso? Volto com você ao vivo aí no 14º Batalhão. Diga lá. Com certeza, Luciana. A gente segue então falando desse assalto que aconteceu no último dia 17, no último dia 30, onde pelo menos 17 pessoas foram vítimas de um assalto a uma van na região da Vila Portes. Tenente, a gente estava conversando aqui. Quem que é responsável por fazer segurança ali na região da Vila Portes? A Polícia Militar é responsável pela segurança. Nós fazemos diuturnamento ali, patrulhamento, não só com a RPA, a Rádio Patrulha que atende o 190, bem como outros grupos também têm realizado o policiamento, bem como o policiamento a pé também no horário comercial principalmente. Tem como ter uma viatura 24 horas por dia parada ali na região da Vila Portes, na parte de baixo, mais próximo do Jardim Jupira? Bom, como havia dito anteriormente, essa operação de visibilidade constava, consta com uma viatura parada nesse local ali, além do patrulhamento das equipes que ficam aos arredores ali, Jardim Jupira também. Acaba que em alguns momentos de oportunidade, esses indivíduos vêm cometer esses crimes. Diante disso, a importância também da investigação posterior para identificar esses indivíduos. com relação aos assaltantes, já se sabem quem são, aqueles que ainda não foram identificados, a polícia está indo atrás, sabe onde encontrar eles. Com essas informações posteriores ao crime, compete à polícia civil fazer a identificação desses indivíduos. O que a gente tem feito é reforçar o policiamento, reforçar o pedido para a população nos repassar informações que porventura tenham de indivíduos ali que possam causar esse tipo de situação. podem fazer denúncia anônima através do 181 ou mesmo através do 190. Muito obrigada, tenente. É isso aí, Luciano. Como disse o tenente, é muito importante a população participar também, junto com a polícia civil, junto com a polícia militar, denunciando, quem sabe de alguma coisa, denuncia, liga e ajuda toda a comunidade. Pois é, vamos torcer que dê certo, mas com essa lei de abuso de autoridade, Bruna, o trabalho da polícia nesse ano vai ser difícil e eu da vagabundagem aliviado. Está desse jeito. Obrigado, Bruna Cardoso, com o Javi Duarte ao vivo do 14º Batalhão da Polícia Militar. Obrigado, tenente, que falou com a gente também. A verdade é essa, viu, gente? Vem aí dias difíceis para as polícias militar, civil, porque, ó, o Muriel encostou no ladrão, o Muriel estava errado. Colocou a gema e lá está lascado. Ih, rapaz, não está fácil, não. Parece que o certo é fazer o errado e o errado não pode fazer certo nunca.